Eu quero também que eu homenagear todas as jornalistas do meu estado, na figura das jornalistas Shirley Rodrigues, Andressa Trajano, Elis Sampaola e outras. Quero que todas se sintam homenageadas. Eu sei que qualquer palavra que eu pudesse aqui dizer, até mesmo em silêncio alguma poesia, não diria tudo que realmente me vai na alma, no sentimento, nesse momento. Porque, como eu disse, eu que tenho ainda a felicidade de ter uma mãe viva, lúcida, e que quando ligo para ela, ela procura saber sempre como é que eu estou. Antes mesmo que eu pergunte como ela está, ela já pergunta como é que eu estou. E que procura acompanhar a minha luta política e se preocupar até com determinadas atitudes que tomo quando denuncio, por exemplo, descalabros que acontecem no meu estado. Ela se preocupa com a minha integridade, como dizem os adolescentes, como se eu ainda fosse criança. Mas, para uma mãe, o filho é sempre uma criança. E eu tenho certeza disso que, por isso mesmo, é que esse sentimento dela sempre me deixa muito feliz. Dona Gleis, tenho o maior prazer em ouvir.